Eu queria só dizer uma coisa para o senhor, quando me perguntam, mas Fátima, tem sido tão difícil, por que você ainda se dispõe a se colocar para mais quatro anos de governo? E o que eu tenho dito é o seguinte, presidente, é que o que me move é a possibilidade concreta do senhor voltar à presidência e a gente poder fazer muito mais pelo Rio Grande do Norte. Eu devo muito ao povo do Rio Grande do Norte. O tamanho do amor que o senhor tem pelo Brasil é do tamanho do amor que eu tenho pelo povo do Rio Grande do Norte. Juntos pelo Rio Grande do Norte e pelo Brasil. Muito obrigada. Falou a professora Fátima Bezerra, governadora do estado do Rio Grande do Norte. Olha aí o nosso próximo presidente da...